Gente, sejam bem-vindas, bem-vindos ao evento Abreu Indígena. Eu sou o professor de História Marcial Henrique Silva, do IFPE, Instituto Federal da Educação e Ciência e Tecnologia do Pernambuco, onde coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, força nesse... Bom, o NEAB do Campo Recife, porque todos os NEABs do IFPE estão organizando o evento chamado Abreu Indígena, no qual pretendemos gravar e disponibilizar podcasts que debatam a temática indígena no âmbito da educação, de suas lutas, de sua história e memória, em especial tratando dos povos indígenas do território do Pernambuco. Bom, então a maioria dos nossos convidados ou são indígenas, ou indígenas professores, ou professores e professoras não indígenas, mas que trazem relatos de experiências na prática de ensino da temática indígena em algum dos campos do IFPE. Então, hoje, o nosso convidado é o professor de História Edson Eli Silva, da UFPE, que vem conversar com a gente sobre o tema pedagogia, educação e temáticas indígenas no contexto escolar. É uma pessoa, um profissional bem experiente, próximo das lutas, de dentro mesmo da temática indígena no Brasil todo, estuda há muito tempo e milita junto com o povo de Kukuru, de Ororubá. Conhece o tema em escala nacional e eu conheci o professor Edson como estudante Prática e Prática de Ensino de História, no Centro de Educação da UFPE. E também com o professor do Colégio de Aplicação, onde ele atua, e também atua no Prof. História da UFPE, o mestrado, e ele contribui há um bom tempo com a formação de professores de história. É muita luta. Então, eu passo a palavra rapidamente para o professor Edson, para ele falar um pouco de si e da importância de estar aqui conversando com a gente. É conversar, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, professor Maciel. Prazer muito grande poder estar aqui nesse momento, a gente conversando sobre a temática indígena, um tema que eu sou devidamente apaixonado e venho me dedicando nos últimos anos à pesquisa. Como bem falou, eu sou professor já há algum tempo, a universidade há 23 anos no Colégio de Aplicação, trabalhando no campo de estágio da universidade, né? O Colégio de Aplicação é um campo de estágio de formação de professores. Os alunos e alunas licenciando e licenciando dos cursos de graduação passam no Colégio de Aplicação para fazer o estágio de docência e nós, professores e professores de história naquele colégio, acompanhando. E, obviamente, que também nessa perspectiva do ensino de história, nas oportunidades, também discutimos a temática indígena. Eu venho há algum tempo, como falei, precisando da temática indígena e esse esforço não é apenas esforço teórico, de refração, de leitura, de escrever e publicar alguns textos, mas também de acompanhar de perto, as mobilizações dos povos indígenas, principalmente o povo Xucuru do Urubá, atualmente habitando em Pesqueira e Poção, em municípios após Caruaru, e, de certa forma, também contribuindo lá com a formação de professores indígenas. Mas a minha paixão mesmo é o ensino da temática indígena para as escolas não indígenas, ou seja, discussão na sala de aula. Em suma, muitas contribuições que a gente tem aqui, esse material que a gente vai produzir hoje, ele vai ser gravado, vai ficar para a gente usar em diversos momentos. Então, aqui é provocação, a gente está aqui para conversar e fazer as provocações. A pergunta tem que provocar e tem que gerar vontade de conversar sobre ela. Bom, professor, em primeiro lugar, tendo em vista essa sua experiência no âmbito do ensino de história e no ensino também da disciplina de prática de ensino de história, quais são essas imagens, os discursos sobre indígenas que a gente, como professor, como professora, deve desconstruir todos os dias, né? A gente precisa estar o tempo todo desconstruindo imagens que são colocadas em diversos discursos. E quais são esses discursos, quais são essas imagens sobre os indígenas, né? Que a gente precisa desconstruir? Essa pergunta é muito importante, porque remete a outra questão fundamental. Quando a gente pensa em índio, qual é a ideia que vem à cabeça? No geral, a partir da minha experiência, eu tenho visto que tem três imagens ou discursos vinculados à ideia de índio. Primeiro, a visão folclórica. Todo mundo quer ver a indígena do índio, o colar do índio, a cultura do índio. Então, há uma certa avidez por esse bicho diferente, exótico, né? Como a maioria das pessoas pensa. Não consegue pensar o indígena, os povos indígenas, num contexto sociocultural, de mobilização e de luta por direitos. Outra imagem do discurso também vinculado a esse é a visão do exótico. O que é índio? Um sujeito diferente, que tem formas de viver diferente, de preferência fala uma língua estranha. Essa é uma outra imagem vinculada à ideia do folclore, da cultura. E, por fim, também uma outra imagem bastante difundida, que é uma ideia romântica. O índio como aquele ser contetor da natureza, morando na floresta, preferencialmente a ideia de Amazônia e Xingu. E, com isso, a gente desconhece os povos indígenas, os mundos urbanos, um assunto que eu quero voltar a tratar adiante, e também os povos indígenas que já estão no maior tempo de contato com a nossa sociedade. Por exemplo, o Xucurulurubá, que eu citei ainda há pouco, são povos que estão próximos da cidade de Pesqueira e são alguns deles morando em bairros na área urbana da cidade e vivendo com os não índios. Nem por isso deixam de ser índios. Essas imagens precisam ser quebradas, porque isso provoca aquilo que eu chamo de desinformações, equívocos e preconceitos. São imagens estereotipadas, que também aparecem no livro didático, nas mídias, hoje muito menos, mas, de qualquer forma, presentes, inclusive, na nossa formação, na nossa trajetória escolar, lá, desde o Dia do Índio na Educação Infantil, famigerado, 19 de abril, as crianças colocam aquelas penas de cartolina na cabeça, aqueles copais, batem na boca fazendo uh-uh-uh, que ainda imitando o mal, imitando o índio americano, que é índio brasileiro, não faz o uh-uh. Esse é um desafio imenso para nós, professores e professoras, em sala de aula, problematizar essas imagens, esses discursos equivocados sobre os reais indígenas que habitam nesse país. E que são muito plurais, não é, professor? Então, acaba que todo estereótipo reduz e enquadra uma diversidade, uma profundidade muito grande, nivela no sentido do exótico e acaba perdendo a grande riqueza da diversidade cultural. Eu tenho pensado num conceito chamado sociodiversidades indígenas, inclusive acentuando o plural. Se diversidade já é plural, faço questão de acentuar sociodiversidades. O que vem a ser isso? São formas diferentes de ser e de estar no mundo. Nós trabalhamos com os dados do censo, o censo do IBGE que é realizado a cada 10 anos, o último não ocorreu em razão da pandemia. O censo de 2010 contabilizou 305 povos indígenas no Brasil. São 305 formas diferentes de ser e de estar. Não tem sentido eu perguntar qual é a cultura do índio. O reto seria quais são as esculturas do índio, quais são as religiões dos indígenas, quais são as línguas indígenas. O mesmo censo também contabilizou 274 línguas diferentes. O Brasil não fala apenas português. Aliás, o Brasil tem duas línguas oficiais, o português e a libra, língua brasileira de sinais. E também 274 línguas indígenas, que a gente conhece muito pouco. A folclore do tupi-guarani, não é apenas. O tupi-guarani é apenas um pouco o linguista. Existe uma sociodiversidade ampla. A gente conhecer, se apropriar e, no mínimo, saber que elas existem. Perfeito, perfeito. E isso nos remete a uma situação muito mais contemporânea de perceber onde estão os indígenas. A gente sabe que hoje a gente tem estudantes, pesquisadores indígenas, que estão nas institutos federais, que estão nas instituições de ensino superior, que estão fazendo mestrado, doutorado, são professoras, são professores. Então, quebra aquela ideia do indígena distante, como se ele está vivendo sua cultura no singular, porque também o estereótipo da cultura única lá, distante àquele outro. E o que mudou, então? O que mudou? Porque é bom que a gente fale também desta inclusão e se ela está completa, quais são os resultados que já existem, se essa inclusão está, de fato, cumprindo o papel de dar visibilidade, de dar poder a esses saberes tradicionais que antes sempre foram muito ausentes dos nossos currículos, muito ausente da pesquisa acadêmica brasileira, ou estudadas apenas a partir da perspectiva de pessoas brancas, Então, eu queria ver o alcance mesmo dessa inclusão, o processo em que ela está. São muitas questões em torno de apenas uma questão. Por exemplo, quando a gente pensa os povos indígenas, a gente tem que pensar diferentes formas do povo indígena, como eu falei anteriormente. Os povos isolados, que mal falam português, ainda moram na Amazônia, os povos com 521 anos de contato, que é o caso das áreas mais antigas da colonização, como o Nordeste, como o Xucurudurubai e outros povos. Temos povos que são bilínguos, patrilínguos, por exemplo, os Guarani e Caiová, que moram no Mato Grosso do Sul na fronteira com o Paraguai, eles falam Guarani, Caiová, português, portanhão e espanhol. Imagine um professor, uma professora indígena, desses territórios, como tem que falar, dominar vários idiomas. Indígenas nossos na fronteira com o Suriname, eles falam a sua língua própria, o português, o inglês, o crioulo dos escravizados que fugiram e formaram quilombos na região das matas do Suriname e assim por diante. Então, há situação no Brasil de indígenas, incluso, mas isso não significa deixar de ser indígenas, mas nós temos hoje índios, doutores, professores da universidade, temos colegas professores da universidade, médicos, engenheiros. Hoje, contabilizo cerca de 60 mil estudantes nas universidades e nos estudos federais. Mas aqui temos que fazer uma questão. Em Pernambuco, por exemplo, o IEF destaca-se inclusive o IEF, na inclusão de indígenas. O campus de pesqueira, por exemplo, tem um sem número de indígenas, chucuru do Norubá, chucuru de síndios, e os vários campos espalhados em Pernambuco, no interior, também temos um registro muito grande de presença indígena. Mas há uma questão. Nem as universidades públicas federais, nem os IEFs, ainda não têm uma seleção específica. em cotas, cotas heterorraciais, cotas para estudantes da escola pública, não têm uma seleção específica. O que se tem uma seleção específica? Um vestibular específico, uma forma de acesso específico, que respeitasse a diversidade sociocultural desses povos. A gente hoje tem essa presença indígena nas instituições de ensino, seja de ensino médio, no caso dos IEFs, seja no ensino superior, no caso das universidades públicas e privadas. É importante dizer que boa parte desses indígenas estudam ainda nas universidades privadas, já que o acesso para as universidades públicas é dificílimo, a formação deficitária. A maioria desses indígenas que estudam em escolas, que a gente sabe a cariedade no interior. Então, a gente tem essa presença indígena, significa abordagem diferenciada nos currículos. Medindo que esses indígenas acessam a escola não indígena, vai significar que tem que ter mudanças, tem que ocorrer mudanças nos currículos, nas abordagens. Não posso continuar ensinando ainda, com a sala de aula, o que Cabral descobriu o Brasil. É um profundo desrespeito. Tem que assumir as histórias, narrativas históricas desses povos. Isso é uma contribuição muito grande, significa mudanças na própria estrutura dessas instituições que recebe esses estudantes. E acolher, respeitar e reconhecer essa diversidade. E nós temos outra questão. Os povos nas áreas mais antigas da colombração portuguesa, como é o caso do Nordeste e Pernambuco, eles são negados as suas identidades. São chamados de menos índios, de caboclo. Quando você tem o caso de Pernambuco, temos a terceira maior população indígena no país. São 14 povos indígenas e a gente conhece muito pouco, ou desconhece, essa situação. E há uma legislação, que foi aprovada, por exemplo, em 2008, que determina o estudo sobre a história e cultura dos povos indígenas. Como é que um professor ou professora que não tem conhecimento que Pernambuco, que é a terceira maior população indígena no país, vai ensinar a respeito dessa temática? E muitas vezes, inclusive, não foi formado na sua licenciatura, nos cursos de pedagogia. Por exemplo, eu estou na universidade de 23 anos, no centro da educação, e lá não existe nenhuma cadeira sobre o ensino da matemática indígena. Existem várias discussões sobre a temática afro, com o planeta descurriculado, mas sobre a temática indígena, veja que é contrasenso. Esse é um desafio para a gente não só conhecer, mas incorporar, reconhecer, respeitar essa presença indígena, e mais ainda, fugir da ideia que esses indígenas estiveram apenas participando na formação do Estado Nacional. A ideia que eles tiveram lá no início, a ideia congelada de história, que esses indígenas estiveram apenas participando na formação, nos longos processos históricos, na história do Brasil. E eles estão aí até hoje. E essa presença hoje nos questiona qual a nossa visão sobre a história do Brasil, qual o lugar, o papel dos indígenas, que estão aí, pertinho de nós, nas nossas salas de aula, o nosso vizinho, os indígenas estão nos centros urbanos, pode ser o seu vizinho, pode ser o cobrador do ônibus, pode ser o porteiro do seu pédio, muitas vezes negando e escondendo a identidade por causa da discriminação e dos preconceitos. Essa inclusão ainda está muito a desejar. Ocorreram avanços, mas ainda é uma questão muito difícil de ser superado os preconceitos. Eu imagino que, não sei se conscientemente ou inconscientemente, as instituições, elas não mexem nos seus currículos, muitas vezes não provocam metodologias novas, e isso vai travando essa perspectiva de avanço mesmo, porque acaba sendo uma inclusão que inclui, mas nega, inclui, mas na verdade, do ponto de vista da mudança curricular, da mudança de comportamentos, comportamentos, do crescimento da instituição, parece que há um descolamento. Eu acredito que seria essa a provocação que fica para todos nós, na universidade, no IFPE particularmente, pensar os currículos. Eu amei quando a sua fala, professor, falou do Estado brasileiro e da política, porque a gente imagina que indígenas não fazem política, não tiveram nada a ver com a independência, com o processo de independência, não tiveram nada a ver com as lutas políticas, da formação do Estado Nacional brasileiro, e tiveram, tomaram posicionamentos dentro de suas consciências, dentro de suas estratégias, e isso muitas vezes não entra, não entra no livro didático, não entra na metodologia do professor, de história, não entra, simplesmente parece que sumiu, é só uma história que no máximo toca na questão da escravidão. A escravidão negra, como nós, negros, somos urbanóides, a maioria das vezes, e apesar da discriminação, ocupamos espaços consideráveis, tem maior visibilidade. Como a maioria dos indígenas, ainda estão morando fora dos grandes centros urbanos, a inclusão da temática indígena é um processo. Agora, também, temos que lembrar duas questões. A primeira é que o currículo é um espaço de disputa. Todas as vezes que a gente pensa mexer na carga horária de uma cadeira, a gente sabe a gritaria que é enorme, a minha é mais importante, a sua é mais importante. Mexer no currículo, isso eu estou falando da grade curricular, imagina os componentes. É uma disputa, é uma disputa política. E depois, a questão das políticas públicas. As políticas públicas, a ação do Estado brasileiro em benefício do cidadão, da cidadã, seja indígena ou não, isso é resultado de mobilizações sociais. Então, aquilo que seja beneficiar os indígenas, também é resultado na mobilização desses povos indígenas. Por exemplo, antes da gente iniciar a conversa, eu estava visitando o site da APIB, a APIB, a articulação dos povos indígenas no Brasil. Eu visito todos os dias para saber há quantos anos a relação da pandemia e os territórios indígenas. Observe que eu não estou chamando a aldeia, estou chamando o território, isso é uma questão muito importante. A aldeia é a unidade de um território. O território é composto por várias aldeias, que é uma confusão muito grande denominar o território indígena como aldeia. Hoje temos quase 52 mil indígenas infectados com o coronavírus, 1.030 mortos contabilizados e dos 305 povos, 163 foram impactados, afetados com o coronavírus. O que existe hoje em políticas públicas? Uma mobilização, inclusive, internacional dos indígenas para denunciar o descaso do atual governo, a falta de uma política sanitária, de uma política de atenção básica à saúde, diante desse momento difícil que estamos vivendo, que atinge principalmente populações pobres, indígenas, quilombolas, mas há uma mobilização. Os indígenas não são coitadinhos, não são vítimas, eles são atores sociais e políticos e cabe a nós, professores e professores, sala de aula, evidenciar isso, trazer para nosso aluno, aluna, essa discussão. E são os indígenas? Onde estão? Quais os seus direitos? Como eles se mobilizam? Como se relacionam com o Estado? O que é que está acontecendo com os seus territórios? Está ocorrendo invasão dos garimpeiros, dos fazendeiros, das madeireiras? O que está acontecendo no nível político de mobilizações? São desafios que são trazidos diariamente no cotidiano da sala de aula. A gente desmistificar aquelas ideias que eu coloquei no início, daqueles discursos, aquelas imagens românticas, exóticas, folclóricas, a gente conhecer esse índio da situação real, vivenciada, seus desafios, avanços, mobilizações. nem heróis e nem vítimas, mas atores sociais para um conjunto de mobilizações políticas da sociedade ou reconhecimento, conquista e garantia de direitos. Então, mudando um pouquinho aqui, eu queria voltar para o ponto de vista das experiências cotidianas, da oralidade, do processo educacional indígena, para além das quatro paredes. Na verdade, da mesma maneira que ninguém entra em uma escola formal, oficial, com quatro paredes, sem conhecimento, sem cultura, da mesma maneira, eu gostaria de saber como se dá esses processos educativos, esses saberes tradicionais para além do campo da escola formal. Veja, sempre é muito complicado a gente generalizar, como eu falei anteriormente, quando a gente tem 305 povos, tinha, em 2010, hoje, com certeza, serão contabilizados bem mais. Todavia, é possível pensar em algumas questões que nos permitam, nos ajudem a ter uma ideia mais aproximada da situação desses povos. E eu acho também importante fazer uma distinção entre educação escolar indígena, que são os processos de escolarização dos povos indígenas, ou seja, a escola é uma instituição colonial e colonizadora, ela chegou nos territórios indígenas, a imposição da nossa sociedade, do missionário, do Estado, do órgão do governo, assim por dentro, embora os índios se apropriaram dela e fazem do seu jeito, porque os índios também não estão isolados do mundo. A educação escolar indígena, ela tem alguns pilares, ela é específica, diferenciada, intercultural, às vezes, bilíngue, ou patrilín, conforme o caso do povo. Esse intercultural, ele evidencia exatamente o diálogo entre, eu não gosto da expressão saberes, eu prefiro conhecimentos, porque a ideia de saberes sempre é atribuída às camadas populares, às índias, às quilombolas, a ideia de conhecimentos à academia, científico, e dá impressão, às vezes, de certa hierarquização, ou conhecimentos indígenas. A interculturalidade na educação escolar indígena, esse diálogo entre os conhecimentos indígenas e os conhecimentos universais da nossa sociedade. O indígena também importa aprender filosofia grega, história romana, ou também aprender suas expressões socioculturais. Eu não gosto da palavra cultura, eu prefiro expressões socioculturais porque amplia esse campo, a gente não foca em caixinhas. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é a gente pensar a educação indígena. A educação indígena é um processo, ele é vivenciado coletivamente, os indígenas, crianças, com os adultos, que aprendem no dia a dia, no cotidiano, no fazer das coisas, né? e isso ocorre fora da escola, também na escola, referencialmente, fora da escola, na convivência diária. E, por fim, o ensino da temática indígena, que é, sim, o nosso objeto aqui. Como é que nós, não indos, pensamos, estudamos, refletimos sobre os indígenas? É um desafio. Para isso, a gente tem uma legislação, eu falei da lei 11.645, lá no final do governo Dilma, lá no golpe de 2016, foi publicada também as orientações sobre a lei 11.645, é o PC-14, que é pouco conhecido, infelizmente, e, de uma certa forma, norteia a lei 11.645, que tem apenas três parágrafos. As orientações, em vez de discutir conteúdos, propostas de abordagem, dizer quem é responsável na formação de professor, o papel da Secretaria da Educação, o papel da universidade, das instâncias, isso diz um pouco os conteúdos. Então, dito isto, a gente tem que entender que os cursos de licenciatura, os cursos de formações, a nossa atuação como professoras e professoras em sala de aula, tem uma responsabilidade muito grande em contribuir para a gente conhecer esses processos educativos dos indígenas, conhecer e respeitar e reconhecê-los como legítimos. Há uma questão, o indígena, ele tem que aprender inglês? Sim, ele pode aprender, deve, mas ele também tem que ser respeitado e se um alívio indígena próprio é quando ela existir. Ou também, no caso de Mernambuco, apenas um povo indígena que eu disponibilizou de Aguas Betras. A maioria fala um português, mas é um português específico da região do interior e tem que ser respeitado, reconhecido e não é porque você deixou de ter uma língua materna, uma série de razões históricas, que não cabe aqui explicar, os índios estão obrigados a falar apenas o português e deixa de ser índio. Não é porque você tem um acaso sagínseco, você deixa de ser índio, não é porque você usa óculos, tem um relógio. indígena é uma afirmação da identidade. Essa identidade cabe a eles, somente eles, afirmá-la, cabe a nós reconhecê-las e respeitá-las. Perfeito, professor. Eu acho desafiador. Eu acho que a gente precisa, como instituição de ensino, a gente precisa mover todos os atores, porque talvez a gente possa falar também de um racismo estrutural, a gente possa falar de... Sem dúvida, sem dúvida. de negação, de invisibilização, de falta de interesse de conversar sobre as temáticas como se elas fossem desimportantes. Isso passa também por desfavorecer os saberes, as experiências, os conhecimentos indígenas. Mas é isso. Vamos, Deus, voltar para pensar a pedagogia, pensar a prática de ensino de história e por aí vai. Bom, imagino que seja uma posição que a gente coincide de pensar a educação como zona de conflito de ideias, um lugar de pluralidade de metodologias, de ensino. Não é uma zona de conforto, a educação não é um lugar confortável, é um lugar para mover pessoas com ideias conflitantes. Então, eu acredito que pedagogia tem uma profunda conexão com política e com visão de mundo de cultura. Então, nesse sentido, alguma coisa mudou e como mudou na pedagogia, como ciência da educação, a partir da inclusão de saberes e de práticas perspectivas indígenas no ensino. Então, o que mudou? Vêm ocorrendo mudanças. Elas são pontuais, elas às vezes são imperceptíveis, mas vêm ocorrendo mudanças. Mas, como o professor mesmo citou, existem também barreiras, impedimentos. e eu gostaria inicialmente de falar dessas duas barreiras que estão presentes e talvez a gente não perceba. O primeiro é a ideia de mestiçagem. Durante muito tempo, e ainda tem muitos colegas, professores, inclusive formadores nas universidades, que evidenciam, exaltam, louvam, insistem, ressaltam essa ideia de mestiçagem. O povo brasileiro é resultado de uma mistura que inicia com a colonização portuguesa. fora. Ao afirmar a mestiçagem, eu nego a sociodiversidade. Eu crio essa identidade amorfa, genérica, chamada povo brasileiro, o pernambucano, o recifense. O contrário da mestiçagem, eu admiti a sociodiversidade. Esse é um país múltiplo, e étnico, onde nós temos 305 povos indígenas em 2010, nós temos em negros, mulheres, transgêneros. Então, esse avanço dessas medidas de empreender o país como plural é resultado dos avanços sociais, dos avanços das mobilizações da sociedade. Infelizmente, no atual contexto político de retrocesso, a gente parece que deu uma guinada, temos dado três, quatro passos, e agora voltamos, cinco. essa é uma barreira considerável. Outra ideia vinculada à primeira, talvez não tanto, é a ideia da evolução. A ideia da evolução, ela perpassa todo o pensamento educacional. A compreensão entre o passado atrasado, presente e evoluído. A compreensão entre nós somos seres interplanetários, bases, domínio tecnológico, e aqueles outros indivíduos que não têm a mesma expressão sociocultural nossa é considerados superados, atrasados e assim por diante. Com esse olhar de 2021, seres tecnológicos que conseguem enviar um robô a Marte, fotos em tempo real, controlando a Terra, mas não conseguem matar um bichinho invisível que está matando todo mundo, que se consegue destruir com água e sabão, que é o coronavírus, é só olhar a gente julga os diferentes, o outro, e os indígenas, judeus, mulheres, trans, negros, e assim por diante. Isso são impedimentos para a ciência da educação, para a pedagogia, gera muitos conflitos. Os conflitos também estão na cabecinha de nós, professores e professoras, como formados e formadas. Imagine, no curso de pedagogia, a formação das professoras, dos professores primários. Vou falar professoras, que são a maioria da educação infantil, o que é que aprendem, o que é que ensinam sobre os indígenas? É lá na formação da educação infantil, nossos primeiros anos de escolarização, que a gente vai formando nossos conceitos, nossas imagens. Eu costumo dizer que quando chegam a certa idade adulta, já estamos calejados, difícil de mudar. Então, precisava um investimento grandioso, sério, honesto, para essa formação. E a pedagogia, um campo de conflitos, de disputas, é uma dificuldade muito grande. Agora, eu disse, iniciei a falar a essa pergunta, dizendo que eu vou ter avanços. Sim, nos governos passados, nós tivemos alguns avanços. Por exemplo, a Lei 11.645 modificou a LDB, disse que era determinado na educação básica, no ensino fundamental e médio, no ensino da história e cultura dos povos indígenas. Isso foi feito, alguns cursos, a formação de professores. E aí, quando a gente fala em formação, temos dois problemas. A formação de quem está se formando para lecionar e a formação de quem já está trabalhando, que é a chamada formação continuada. Houve algumas formações, houve produção de alguns subsídios didáticos, circularam, mas muito pouco, mas circularam. Houve uma pequena e leve mudança no livro didático, mas ainda se fala muito pouco dos índios no Nordeste, em Pernambuco, ainda há uma ênfase, no Índio, na região Norte, no Xingu. Então, houve uma certa abertura, houve possibilidades. Agora, eu repito que, no atual contexto de retrocesso com a BNCC, que foi gestada e terminada no atual governo, esses avanços, de certa forma, foram tolidos. Mas a gente tem um momento muito rico, e a gente acumulou forças, que o fato de estarmos discutindo nesse momento, nesse podcast, temático indígena, significa dizer que o assunto está aí para ser debatido, ser discutido. Na nossa formação, a gente nunca ouviu falar de um podcast sobre a temática indígena na atualidade, tratando nesse mês consagrado aos índios. Então, a gente tem avanços, está em discussão, a sociedade, os indígenas acumularam força. Isso é importante dizer. Os avanços legais, institucionais, educacionais, pedagógicos, resultam nas mobilizações dos indígenas. Houve a Constituição de 88, tem todo o histórico da mobilização de delegações indígenas vindo de todo o Brasil para adicionar os deputados para reconhecer seus direitos. A Constituição Federal é conhecida como uma das melhores do mundo. O reconhecimento dos direitos indígenas, embora eles não sejam conflitos, em seguida, houve uma nova lei da educação, a lei de diretriz que também reconheceu aquilo que foi fixado na Constituição Federal. Isso tudo é resultado das mobilizações sociais, das mobilizações indígenas. Isso é, eu compreendo que a história é um campo de conflitos, é um campo de disputas. Ora, temos avanços, ora temos retrocesso, no atual momento temos de retrocesso. Mas eu sou um otimista, acho que vai passar, como diz a música, e a gente vai retomar de novo o eixo das mobilizações. Cada vez mais, a gente tem 60 mil indígenas estudando nas instituições federais. Significa, então, que isso é um ganho muito grande, significativo. Significa dizer que esses indígenas estão questionando os conhecimentos que são discutidos, a produção acadêmica, o que é ensinado. isso questiona nossas práticas pedagógicas. Então, a ciência da educação e pedagogia não tem mais como retroceder. Você tem retrocessos políticos, mas tem, por outro, avanços políticos das próprias mobilizações indígenas, conteúdos que são questionados e eles precisam ser inclusos no ensino. E creio que é um caminho sem volta. A gente tem momentos políticos contrários, mas a gente vai conseguir avançar mais. Eu sou um otimista, muito bom, muito bom. Eu perguntei sobre o que tem mudado e o que mudou na pedagogia como ciência da educação, mas é o que mudou na universidade, o que mudou nos estudos federais, o que muda na sociedade, porque, afinal de contas, a negação, a invisibilização já não faz mais sentido. Quando há essa maior proximidade, essa maior mistura de ideias e de conflitos é que faz a educação caminhar, a sociedade caminhar. eu acho desafiador, mas a educação vive de desafios, e esse, para mim, é o chamado desafio bom. O desafio ruim, muitas vezes, é você travar processos, travar processos, mas se o desafio está aí para a gente discutir, aprender, rever práticas, rever valores, rever metodologias de ensino, então, o que vem, vem para provocar ganhos. E agora, é claro, as instituições precisam abrir esse espaço e, de alguma maneira, aprender. Na verdade, a instituição também aprende. A gente fica falando de que o professor aprende, de que o estudante aprende, e pensa que a instituição não deve aprender. A instituição tem que aprender também. Isso ocorre com pressões dos movimentos sociais. Sim, sim. Então, assim, a gente está chegando ao fim de nossa fala, mas, assim, a gente está um tanto livre aqui para conversar um pouco mais. eu queria deixar a conclusão para a gente pensar, está em aberto, os desafios contemporâneos, da educação escolar, dos pós-tradicionais, indicações. Eu acho importante que a gente, eu sei que existem e que, às vezes, o professor, a professora tem que ir atrás. Ele não pode ser preguiçoso e achar que não tem material. Essa desculpa de que não tem material para fazer uma mudança na metodologia, na temática, no currículo, às vezes, eu acho que atrapalha, mas existem materiais e a gente não vai atrás e deveria. E eu queria, professor S, que a gente concluísse, mas que a gente também abrisse portas. Exatamente. Veja, sem dúvidas, com a internet, hoje, ontem à noite, foi ocorrer uma live dos indígenas. Os seus têm canais, têm várias lives já disponíveis no YouTube, têm uma série de subsídios didáticos que podem ser acessados pelo professor desde que tenha boa vontade e disposição. Essa é uma questão também que cabe a cada um, cada uma de nós para melhorar a qualidade da sua atuação enquanto profissional. A gente precisa também se mobilizar por melhores condições de trabalho, por salários, mas isso não impede um profissional, um profissional boa profissional, a gente encontrar meios para melhorar a nossa atuação. Um médico, ele precisa constantemente estar em congresso para se atualizar, ser um bom cirurgião, ser um bom clínico, uma boa clínica. Então, da mesma forma, nós não podemos estar parados para a crise. Quem anda parado é posto, não anda, então ele estava só parado. O que cabe a cada um de nós. Como eu disse, hoje, na internet construível, uma série de possibilidades, de recursos. Uma das questões, por exemplo, é o site Índios do Nordeste. O site Índios do Nordeste foi organizado por mim, hoje, por um colega, o Edmundo. A gente disponibiliza lá, porque a gente percebeu que existe uma dispersão muito grande, existia nos estudos, nas pesquisas sobre os índios do Nordeste, a gente disponibiliza lá dissertações, teses, artigos, subsídios para professores, especificamente sobre os índios do Nordeste. Por que os índios do Nordeste? Porque ainda existe aquela ideia equivocada que indígenas existem apenas no Chibun, na região norte. E aí, eu queria chamar a atenção, com uma mensagem final, a gente perceber essa presença indígena no Nordeste, nessa região mais antiga da Colômbia da Ação Portuguesa. e um outro desafio hoje, eu acho que o outro dos grandes desafios é a presença indígena nas cidades, nos centros urbanos, no centro IBGE 2010, por exemplo, foi estabilizado 3.600 indígenas morando no recito. Onde estão esses indígenas? Em que bairro? Às vezes, o nosso vizinho a gente não conhece. Um outro desafio é essa presença indígena nas nossas salas de aula, seja no ensino básico, seja na universidade, seja no IEF. Então, essa presença indígena que questiona a nossa forma de pensar, de ensinar a história do Brasil. O site Indígena Nordeste, www.indionordeste.com.br, disponibiliza para acesso gratuito, de dissertações, teses, artigos, informações, notícias atualizadas sobre os povos indígenas no Brasil e do Nordeste em Pernambuco, e instalar um meio que possibilita ao professor ou à professora subsídios para melhorar a sua abordagem, sua matemática na sala de aula. Muito bom! E eu acredito que os professores e professores têm que cobrar as suas instituições para obter materiais. A gente não pode simplesmente jogar a desculpa de que não tem o material e não fazer o trabalho ou não provocar o trabalho. acaba sendo cômodo a gente manter uma prática pedagógica, uma prática de ensino muito tradicional, porque é confortável, de alguma maneira a gente é muito bitolado e europeizado mesmo, a gente acaba pegando todo o modelinho de sala de aula, de temas já pré-determinados, e a gente, quando trata de fazer mudanças que serão enriquecedoras, a gente abdica, a gente renuncia a essa cobrança política também na instituição, além do que... A cultura do mais fácil, né? A cultura do mais fácil, de uma educação que, na verdade, acaba sendo menos problematizadora e mais mecânica, digamos assim. E a gente sabe que a educação tem esse risco da mecanização, como toda profissão tem, de repetição. É, repetindo, e a gente pode ir muito mais além. Professor Edson, pelo adiantado aqui da hora e até para a gente abraçar também os nossos convidados, agradecer a presença deles, com certeza esse podcast será acessado com muita gente, a gente vai divulgar o máximo possível. Eu quero agradecer muito, é uma conversa que não termina aqui, a gente pode e deve estabelecer mais parcerias e que essa conversa mobilize o IFPE e mobilize as instituições de ensino, mobilize quem buscar acessar esse conteúdo, quem acessar esse conteúdo. Eu espero de coração que a gente tenha deixado muita ideia e muita provocação boa. Eu quero agradecer, muito obrigado e até a próxima, que vai ter próxima. Até a próxima. Estou à disposição e agradeço mais uma vez. e a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.